Família, começando mais um vídeo aqui diretamente da Feirinha da Concórdia pra vocês. E hoje estamos aqui no Corredor Q, tá? Onde vou mostrar mais um fornecedor de extrema confiança aqui para vocês, do Casal do Brás. Olha quanta coleção maravilhosa que ela tem, família. Olha que top esse fornecedor, tá? Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E peço para vocês compartilharem esse vídeo. Olha as peças que ela tem, top. Vai ter conjuntinho de três peças, tá? Vai ter aqueles lindos vestidos, vai ter aquele conjunto também. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Então, família, estamos aqui no Corredor Q, Box 20, né? O número do seu box é o 20. Olha a coleção que ela tem, que lindo, família. Já vão estar perguntando valores, tamanhos para vocês. Esse vestido é no Plus, né? Até o Extra G. Olha que perfeição de peça. Que preço está saindo ele, hein? R$80,00, família. Olha o acabamento que essa peça tem. Olha que top de linha, manga curta, tá? Tem mais cores dele? Tem. Ela vai estar pegando as corzinhas para estar mostrando aqui para vocês, tá? São várias cores e estampas para vocês. Olha que perfeito de peça. Olha que maravilha mesmo, família. Eu já vou estar passando o contato dela do WhatsApp, tá? Que seria o DDD11-96716-0676. E agora vamos estar falando de valor daquele conjuntinho no canelado. Está quanto? Está R$75,00. R$75,00. Tamanho dele? MG. Tamanho MG. E o vestido verde? É canelado, sim. Canelado muito forte. E o vestido? O vestido está R$75,00. R$75,00. E esse no azul? Esse no azul está R$85,00. R$85,00. Indiano? Indiano. Ah, muitas pessoas estão pedindo aqui no canal. Roupa indiana ela tem aqui para vocês, tá? Tamanho dos vestidos? Tem até o extra. Até o extra para vocês. E esse outro conjunto aqui? R$65,00. R$65,00. Tamanho único. Esse outro é tamanho único também. Tamanho único. Quanto esse no rosinha? R$75,00. R$75,00. Aquele? Indiano também? Indiano também. Olha que top. R$80,00, família. Olha que peças maravilhosas que ela tem aqui para vocês. E esse outro vestido no vermelho? No vermelho está R$75,00. R$75,00. Perfeito de peça. E aquele último? Está R$80,00. Ele é o lenço indiano. Lenço indiano R$80,00. Tamanho dele? Um. Tamanho único. Agora dá uma olhada nesse amarelo. Olha que lindo também. Está quanto esse amarelo? Esse está R$90,00. R$90,00. Qual que é o tecido? Está para cada perfeito. Dá um descontinho no atacado, né? Olha que perfeição de peça, família. Para vocês que pedem roupa indiana, ela tem aqui para vocês. Agora dá uma olhada nesse conjunto. Três peças esses? Está saindo quanto? Está saindo R$110,00. R$110,00. Olha que perfeito. E o tecido? Mel premium. Mel premium. Primeira linha. Primeira linha. Tamanho disponível? MG. Tamanho MG. Olha que box montadinho para vocês, tá? Você faz entrega pelo ônibus, correio, excursão. A partir de quanto? Seis peças. Seis pecinhas. Ela entrega ônibus, correio e excursão para vocês. Aqueles são blusinhas no plus? Essa daqui são blusinhas indianas. Ah, blusinha indiana. Olha que top, família. São várias cores. É, né? Você está saindo quanto essas? Está saindo R$45,00. R$45,00. Ó, então chama ela aí no WhatsApp, tá? E só não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás e feche um ótimo negócio. Porque é fornecedor de confiança aqui para vocês comprar com a total segurança. E esse daqui é conjunto também? É, de lãzinha três peças. De lãzinha três peças? É de calça esse? É, calça, o cardigan e a blusinha. Ah, quanto tá? Está R$95,00. R$95,00. Tamanho? Tamanho M. Só tá no M agora. Ah, só tá no M agora. Olha que lindo. Olha aquele lá também. Esse tá quanto? Esse outro? R$60,00. R$60,00, né? E aquele lá de trás? Esse daqui é malha crepe. Malha crepe? É isso. Tá R$70,00. Ah, é um conjunto. R$70,00. Tamanho dele? É, tamanho G. Tamanho G, família. Pra vocês que ainda trabalham com inverno, ela tem aqui para oferecer pra vocês, tá? Isso. Agora tem aquele de saia, né? Três peças de saia. Está saindo quanto? R$100,00. R$100,00. Qual que é o tamanho deles? MG e GG. Tamanho MG e GG pra vocês. Diversas cores. Tem esse, tem no verdinho. Qual mais cores disponível? Ó, tem rosinha bebê também. Várias cores pra vocês está aí escolhendo. Então chama ela no WhatsApp, que está aqui na telinha novamente. DDD11-96716-0676. Olha que perfeito. Aquele outro é um vestidinho também, né? É uma saída de praia. Ah, saída de praia. Vamos usar vestido. É, né? Tá quanto esse? É R$65,00. R$65,00. Tem tamanho? MG. Tamanho MG. Então chama ela aí, tá família? Fecha um ótimo negócio. Garanto que vocês não vão se arrepender. Olha que perfeito esse fornecedor. Linha Prus, né? Ah, ela trabalha também com a linha Prus, tá? Que tamanho que você vai trabalhar com Prus? Até o G2. Até o G2. Olha que perfeito, família. Ela tem tamanho pequeno e até na linha Prus. É um fornecedor completo aqui pra vocês na feirinha da Concórdia, tá? Corredor Q aqui pra vocês. Aceita débito, crédito, Pix também você trabalha? Olha que perfeição. Então entre em contato com ela e feche um ótimo negócio.